Oh, pongo girê, oh, pongo girá Faço um tapete de rosas pra que eu possa caminhar Maria Padilha, você é a flor perfeita E vem dentro desta seita, para aqueles que têm fé Tu és a rosa que perfuma a humana Vencedora de demanda, com amor e muito axé Maria Padilha, não me deixe andar sozinho Foi a rosa sem espinhos, os caminhos onde eu passar Maria Padilha, não me deixe andar sozinho Foi a rosa sem espinhos, os caminhos onde eu passar Oh, pongo girê, oh, pongo girá Faço um tapete de rosas pra que eu possa caminhar Oh, pongo girê, oh, pongo girá Faço um tapete de rosas pra que eu possa caminhar É pra partir, é pra dar uma chance